Bom gente, estamos indo agora lá em Nereu. Vamos fazer uma pedalada até Nereu agora. Novamente, convido vocês para dar aquele likezinho aí para apoiar o canal. Ativar o sininho de notificações para se avisar de novos vídeos. Bora lá, e aqui é o Douglas. Na descrição também tem detalhes importantes aí que vale conferir e dar uma olhada. Vou tentar manter o vídeo o mais estável possível, mas de bike é complicado. Olha só, vamos descer. Descer é todo santo ajuda. A gente vai agora até o House Garden de bike, hein? Do Dante Menel até House Garden. Era uma academia, aparentemente não é mais. Ali do lado para onde a gente passou, até fiquei olhando para ver se estava no lugar certo. Olha só, gente. Ali, esse terreno aqui que está saindo um carro branco agora é a The Lions. A parte recreativa da The Lions. Olha só na frente da The Lions. Eu vou dar uma parada até para vocês verem. Olha, eu não sei como está em alguns locais do Brasil, mas graças a Deus o Jaraguá está assim. Olha só que top. Isso mesmo. Uma plaquinha de estamos contratando. Pois é, gente. Jaraguá é assim. Olha que as empresas estão parando, né? Vai dar tudo férias já para o pessoal. Tudo já para parar dia 19 e hoje de dezembro. Olha só, estamos contratando. É assim, gente. Graças a Deus o Jaraguá é abençoado. E segura a cidade. Muita câmera de vigilância, bastante policiamento. Olha só. A maioria de crime, acidente de trânsito, tudo que envolve esse tipo de coisa, a polícia consegue resolver rapidinho. Mesmo para quem causa acidente e foge do local, você evade, a polícia localiza. Porque tem muitas câmeras na cidade, muitas casas têm câmera. Então isso facilita muito. A polícia pede essas imagens, o pessoal cede. Rapidinho localiza o responsável. Seja por furto ou roubo, ou seja porque roubou um carro, graças a Deus. Nessa parte de Jaraguá é uma bênção. A maioria dos locais, já que tem estabelecimento, está com plaquinha de data de funcionamento. Que vão fechar para o Natal e para o Ano Novo. Alguns locais vão fechar direto. Bom pessoal, esse monte de homem é que vocês viram sentado aqui no canto. Uns que estavam dentro do carro também, ainda estão. É porque tem uma loja de roupa feminina que passei de frente. E o preço é muito bom. Resultado é isso. Um monte de homem parado na frente esperando as mulheres. Ninguém quer entrar. Tem muita gente ali de perna para fora. Esperando a esposa. A esposa vai lá comprar roupa porque o preço realmente é bom. Eu não vou dar nome, não estou ganhando para isso para fazer patrocínio da loja. Mas já dá para ter noção que é algo que atrai pessoas. O preço convém. Olha só que céu lindo, gente. Olha só que céu lindo, gente. Olha só que céu lindo. Apesar de estar com algumas nuvens, ainda assim o céu está muito bonito. Nereu Ramos. Um bairrozinho bacana, hein? Olha só ali, ó. Plumas, gente. Coisa para pet, pode vir aí. Tudo que tu imagina tem. Vamos. Ah, vou passar pela frente da igreja lá no centrão de Nereu. Vamos. Olha só a igreja lá de Nereu. Um pedacinho da igreja de Nereu. Bom, pessoal. O vídeo é postado com um pequeno lag entre a gravação e a postagem, né? De alguns dias bem longos, como diz a história. Isso se decorre por conta do outro canal. Eu tenho outro canal no YouTube, então da manutenção em dois canais eu vou ficar complicado. Um pedacinho da igreja lá. Quase chegando em frente da igreja. Olha a agropecuária aberta hoje. Sério isso? Ah não, só está com umas coisas lá de fora. Pensei que estava aberto. Só enfeite. Olha só a igreja. Que top. Olha isso aí, gente. Como é linda essa igreja. Centro de Nereu. Minha esposa lá embaixo, tirando fotinho. Olha só que céu bonito que está hoje. Top, hein, gente? Muito top. Tchau. 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 Tchau.